Vamos começar com a LAC 2018, versão 6, política de uso aceitável da lista de políticas e vamos convidar o nosso amigo Chord para apresentá-la e o autor tem 10 minutos para apresentar. Ao senhor da Academia de Letras, vamos recebê-lo com óleo de xirassô ou de dendê. Então, é uma apreciação de vocês, ou nossa, daqui, não temos tempo agora, a política aceitável da lista, uso aceitável da lista de políticas, essa UP, como é versão 6, eu não vou apresentar nem incluir o texto completo, como eu faço algumas vezes, e a ideia, como já falei com os moderadores, é que eu tenho dois minutos, mas eu vou dividir em duas partes, eu vou fazer uma apresentação mais curta e assim eu posso responder a análise de impacto, porque assim eu posso responder a esse análise de impacto. Então, a proposta o que faz é procurar uma política de uso aceitável da lista de políticas, que até agora não existia, embora é verdade que existe um código de conduta, mas não é exatamente a mesma coisa, e vamos ver depois. Então, o que procura uma UP, evidentemente, evitar atividades incômodas, se contrárias ao objetivo das listas, e principalmente o que motivou essa proposta são os ataques e a propaganda eleitoral, assim como o spam e correios de questões eleitorais. O Código de Conduta do LACNIC diz uma coisa muito específica com respeito a isso, e é que no caso de listas de correio, haverá instâncias nas quais existam políticas de uso aceitável que estabeleçam padrões adicionais, mas isso é muito importante, porque embora essa proposta começou muito antes de que existisse o Código de Condutas, essa proposta entende que sim, há espaço para esse tipo de UP, e isso é também importante, porque a última vez que não foi declarado o concesso foi por um motivo de que se existia um Código de Conduta, todos nós sabemos que em todas as listas de correios é comum que existam a UP, e não apenas nessa comunidade, mas em todas as comunidades, LACNIC também já tem, e não só nos nossos âmbitos, mas em muitos âmbitos ao nosso redor. Então, quais são as mudanças entre a versão 5 e a versão 6? São muito simples, precisamente para resolver os argumentos que tinham sido colocados para objetar o consenso na versão 5, foram dois, o primeiro é que os moderadores indicavam que basicamente estavam declarando o consenso, não pela menção de RoneiPot ou por sua implementação, mas porque não estava sendo aceito pela comunidade, porque se falava, por exemplo, de RoneiPot, etc. Então, esses aspectos foram modificados, então essas objeções já não existem, e apesar de que o PDP permite, não entra em nenhum detalhe de implementação, e não podem ser consideradas objeções raçoáveis ou necessárias, em função do que decida a comunidade e que sejam implementadas, mas para evitar essa discussão, retiramos essa parte. E o segundo aspecto, que não foi declarado o consenso, o que está em, as letras em negro, é o que disseram os moderadores, e em azul é a resposta que nós estamos dando. Os moderadores argumentavam se a comunidade, se perguntava se era necessário uma UP, quando já existia um código de conduta, e como eu li agora, está claro que o código de conduta está nos permitindo essa UP. Também foi argumentado que nós estávamos perdendo o tempo de como xerir a lista, mas é que, precisamente, a lista de correio e o PDP, o próprio funcionamento é xerido através do PDP, então isso não é válido como objeção em contra da proposta. E com isso, eu finalizo a minha apresentação, e quando a equipe apresente o seu análise de impacto, eu vou responder. Obrigado. Obrigado, Jorge. Bom, vamos convidar agora a Mariela, do staff do LACNIC, Mariela Rocha, para apresentar a análise de impacto. Sucesso, Mariela, você tem cinco minutos. Obrigada, Ariel, espero que estejam me ouvindo bem. Então, o autor apresentou a proposta, vamos ver a análise de impacto e os comentários e recomendações do staff para esta proposta. O primeiro comentário é que é importante lembrar, antes de começar, eu achei que o autor iria apresentar o texto da proposta, então, em todo caso, vocês precisam ir para o sistema de políticas, porque eu vou me referir aos diferentes pontos. O primeiro comentário é que temos que lembrar a comunidade de que o Fórum de Políticas é usado como comunidade eleitoral, tanto para as eleições do Asso Address Council e também do NRO Review Committee. No ponto 8.1, o autor exprime, apenas os moderadores poderão chamar a atenção a quem não cumprir a AOP e exercitar as funções que colperem, anunciando sua decisão da lista. Nós consideramos que isso não cabe, porque isso vai fazer que os moderadores tenham essa complexidade de tomar decisões sobre o comportamento das pessoas. E uma outra questão é o respeito à possibilidade de garantir aos assinantes que leiam o PDP e a AOP. O LACNIC poderia garantir que a assinatura lista envolva a aceitação da AOP. Isso. Outro comentário está ligado ao texto. As mensagens na lista são arquivadas, a integridade do arquivo não poderá ser alterada. Queremos referir que as autoridades do LACNIC poderiam estar obrigadas a alterar preventivamente o arquivo público de políticas, até que sejam definidas as ações pertinentes quando haja risco jurídico. Outro comentário é quanto à moderação temporária da lista. O LACNIC considera que, no caso de riscos operacionais, as autoridades da organização poderão estar obrigadas a fazer essa moderação, informando aos moderadores e à lista. Depois, quanto ao ponto 8.2.c, onde consta a resposta a mensagens não apropriadas, esse texto não fica claro. Acho que achamos que antes é preciso estabelecer o que são mensagens não apropriadas e depois estabelecê-lo como um descumprimento. Quanto ao ponto 8.2.d, onde são considerados diferentes casos que, de certa forma, prejudicariam o bom uso da lista, acreditamos que é um pouco excessivo, considerá-los como as autorrespostas, que são, em geral, uma prática comum. Então, talvez esse ponto seria excessivo. O que consta do 8.2.d? O 8.2 consta. Os moderadores poderão determinar outros fatos que também constituam um uso não aceitável. Este ponto, para o staff do LACNIC, faz sentido se estabelecer em duas instâncias para o tratamento dos descumprimentos. Uma que faça sentido como um chamado de atenção pelos moderadores e outra para a resolução dos casos pelo Comitê de Ética. Quanto à participação global da lista, que refere ao autor, queremos esclarecer que a responsabilidade deve cair sobre todos os participantes para entender, aceitar e adaptar-se aos valores e ao contexto cultural do fórum e da lista. E não são os moderadores os que devem considerar todas as possíveis variantes culturais. Então, por causa disso, fazemos três recomendações. Já estou terminando. Pelo que assinalamos, no ponto 8.1, onde consta apenas a diretoria, a comissão eleitoral e o staff do LACNIC poderão fazer anúncios relativos a eleições dos moderadores do PDP. Sugerimos um texto, onde consta relativo a processos eleitorais, nos quais corresponda que a comunidade do fórum seja sua lista eleitoral. Para esse mesmo ponto, recomendamos definir no prazo médio um Comitê de Ética para a AOP e sugerimos que o Comitê de Ética do LACNIC seja transitoriamente o órgão que faça o acompanhamento destas denúncias até que seja constituído o próprio Comitê da AOP. Sugerimos a remoção do ponto 8.2.d e a última consideração é voltar a redigir o seguinte texto. Quando os moderadores devam tomar uma decisão relativa ao descumprimento da AOP, levando em conta a participação global da lista, deverão levar em conta as questões culturais e idiomáticas. Então, voltar a pensar sobre esse texto. O impacto no sistema dos LACNIC, se for aprovada, envolveria tempos de desenvolvimento para implementar a medida. É isso tudo. Obrigada. Como o Jorge quer inovar com isso, o Jorge vai ter dois minutos para responder. Com dois minutos, não sei se será suficiente. Eu achei que tinha que distribuir meu tempo de dez minutos. Vou tentar ser rápido de qualquer forma. Eu coloquei apenas os aspectos sobre os quais eu tenho alguma coisa a falar. Tem aspectos sobre os quais concordamos, então não vamos duplicar textos. O primeiro, efetivamente, não tínhamos levado em conta, porque nunca tinha sido referido em uma análise de impacto prévia nem pela comunidade de que tinha outras eleições. Então, certamente, podemos alterar isso. É uma mudança eleitoral, editorial, desculpe, que poderíamos fazer até uma redação mais curta que a proposta pela Mariana. No ponto 8.1, vamos ver. Se estamos levando em conta isso, não faz muito sentido, porque todos os demais REERS e o IETF, com exceção da lista geral do IETF, tem dois co-chairs. Em 25 anos, não vi nenhum caso onde os próprios co-chairs são aqueles que fazem infrações da AOP. E como são dois, se eu fizer uma infração, o outro lhe chama a atenção. E, além do mais, tem o código de conduta. Poderíamos falar a mesma coisa da determinação de consenso. Dois não são suficientes? Então, não faz sentido esse comentário. Na lista do IETF, em uma geral, também tem duas pessoas encarregadas. Eu estive 12 anos e só eu era ativo. Quanto ao ponto 4, está certo. Se a lei permitir medidas preventivas e forem solicitadas e aprovadas, não tem problema. Mas, em termos gerais, não pode ser censurada a lista ou o arquivo, porque seria uma censura prévia, sem reclamação legal prévia. Quanto ao ponto 6, o primeiro parágrafo estabelece claramente qual é o objetivo da lista. O primeiro parágrafo da proposta, onde diz o objetivo exclusivo da lista, é tal, tal e tal. Não vou ler tudo. Portanto, é inapropriado qualquer mensagem que caia fora dos objetivos. Então, essa definição que vocês estão pedindo, eu estou no primeiro parágrafo da proposta. O ponto 7, quando o LACNIC considerar que os casos mencionados não prejudicam o bom uso da lista, a UP faculta os maduradores para resolver. Eu não estou falando que seja preciso castigar erros mínimos. Talvez, pode ser que se uma mensagem de autorresposta escapar a primeira vez, aí pode ser um chamado de atenção, mas se isso persistir, seria bom poder chamar a atenção com mais força e também moderá-lo para que as mensagens de autorresposta não cheguem no destino. E com isso o problema é resolvido. Acho que com isso já terminei. Ou faltou alguma coisa? Obrigada. Você conseguiu melhorar? Oh, desculpe, faltou uma. É que o slide não apareceu. Muito breve, por gentileza. São dois pontos. Os moderadores poderão determinar outros fatos. Não é o que a UP está colocando. Além disso, o Código de Conduta não foi eleito ou aceito pela comunidade. Portanto, se quisermos chegar a essa situação, primeiro, como a comunidade é soberana por cima da organização, primeiro temos que elaborar um Código de Conduta de forma participativa, como foi feito em outros RIRs. Quanto à participação global da lista, eu acho que o que assinalou o staffing é incorreto. e de todo ponto de vista é inaceitável e até com discriminação. Não pode se pedir. Temos dois... Há um nativo, temos Venezuela, Espanha e Uruguai como exemplos, que as formas de uso da linguagem possam incomodar uns aos outros, porque tem expressões diferentes em cada país. Então, se tem alguma coisa que incomoda, alguém que não entende, que seja explicado. E se for necessário, seja explicado e pedir desculpas, e não que seja castigado o autor, porque eu acho que isso deve ser feito na lista. Jorge, estamos no tempo. Eu acho que vocês entenderam o meu ponto. Vamos iniciar o tempo de discussão. Vamos ter até 53. Lembrem que para participar, tem os cuidados aqui com... Quem estiver presencial pode se unir ao Zoom. E em Montevidéu, na sede de Montevidéu, vamos ter... Vamos continuar como fazemos com os foros presenciais. Cada pergunta tem dois minutos e cada resposta também. Então, vamos... Convidamos a todos vocês para compartilhar as suas perguntas. E aí está a Lint com o seu relógio de areia, o sargento com armas de relógio. Oi, Xanina. Muito bem. Muito bem. Bem, vamos começar. Aqueles que já conhecem a dinâmica, vamos ir. Processando com Adriana e Xanina, as perguntas, tentando respeitar duas coisas. A ordem em que chegam, e depois tentando respeitar que sejam ouvidas a maior quantidade de voces diferentes possíveis. Como estamos no Q&A? Bem, aqui estou. Temos uma pergunta de Ricardo Patara, que diz... É um comentário, na verdade, que diz... Encontra, não há necessidade. Já tem... Já dispõe de um processo, de um elemento para tratar a busca de uma maneira muito mais ampla. Tem também um comitê de ética com pessoas da comunidade. Ainda que o Código Existente permita uma OP, não é necessário. Não há nada particular que o Código Existente não possa resolver e seja preciso. Eu vou respondendo ou... Sim, por favor, responda, Chord. Eu já disse, o Código de Conduta, no meu ponto de vista, não foi aprovado pela comunidade, que é soberana, tem soberania perante a organização. E, embora eu estaria de acordo com o Código de Conduta, sempre que a comunidade possa revisar esse código e decidir sobre ele. Bem, eu não tenho perguntas de microfone no Zoom e também não temos perguntas na sala. Há outra no Q&A, Xanina? Sim, eu vou ler. De Fernando Frediani diz, é um comentário. O PDP requer uma OP aprovada pela comunidade e o texto atual, eu penso que é razoável e dá a possibilidade de que os moderadores possam sancionar qualquer violação. Eu estou a favor dessa proposta. Essa seria o último comentário que tenho. Chord. Bem, não tenho nada a dizer, está apoiando a proposta. Chianina, você quer continuar com outra do Q&A? Sim. Tem outro comentário. Também, Ricardo Patara. Embora, não, se eu lembro bem, a comunidade participou da elaboração do Código de Conduta. Esse argumento não se sustenta. Eu sou uma pessoa muito participativa e eu já participei de todos os códigos de conduta das outras comunidades do CIR e eu ainda continuo participando porque ainda estão sendo discutidos. Eu não me lembro, e eu disse isso para a equipe, de ter tido oportunidade de participar e, de qualquer maneira, as coisas podem ser melhoradas, eu descobri e eu já fui castigado e sancionado pelo Código de Conduta e eu penso que foi injusto que esse Código de Conduta é absolutamente subjetivo e, portanto, eu penso que, no mínimo, a comunidade deve ter a oportunidade de revisar esse código. Então, embora exista esse Código de Conduta e eu vou tentar respeitá-lo, penso que deve ser debatido e decidido pela comunidade. É necessário um AUP diferente. Xanina, aqui nessa parte você é estrela. Estava silenciado. Hoje estão todas por aqui. É um comentário de Carlos Guerra que diz, em contra, deve existir nacionalidade... Precisamente, o que nós procuramos é a racionalidade com o Código de Conduta que está por cima das decisões da comunidade? Não existe. Eu continuo sem ter nada no microfone nem na sala, então eu vou... Xanina, continua a você. Sim, estou por aqui. É um comentário de Laura Kaplan. Olá, eu gostaria de lembrar que a elaboração do Código de Conduta, sim, teve participação e revisão de um grupo da comunidade. Um grupo da comunidade não é representativo, se não há uma chamada aberta para que possam participar todas as pessoas que queiram participar. Eu não encontrei essa chamada. Eu procurei em apresentações, vídeo e em correios, logicamente, e eu não fui capaz de encontrar essa chamada. Xanina, sim, outro comentário de Fernando Frediani. Penso que deveríamos intentar isolar os órgãos do LACNIC e dos PDP, tanto quanto seja possível, para procurar que a comunidade esteja sob uma UPE aprovada por ela mesma. Sim, totalmente de acordo. Eu, precisamente, estou procurando. E penso que o Código de Conduta foi, precisamente, cheirado a partir da UPE. E talvez seja um erro, mas eu penso que a UPE foi muito anterior, muito anterior no tempo que fosse discutido o Código de Conduta. Temos um comentário aqui na sala. Por favor, Oscar, se você pode chegar aqui ao microfone. Oscar Roble, do staff de LACNIC. O Código de Conduta foi apresentado à comunidade em duas locações, no mínimo. A primeira foi definida pela diretoria para ter um acordo inicial, um documento inicial, e depois foi anunciada a criação desse grupo de trabalho. Não tivemos nem comentários, nem obceções. Logicamente, tudo pode ser aperfeiçoado e a diretoria está procurando como fazer alguns ajustes, educações que são necessários. E, justamente, porque fizemos esse processo, nós conhecemos a complexidade desse tipo de situações que devemos atender. E nós pensamos que não deve recair nos moderadores, que já têm muito trabalho, para que tenham que reavaliar condutas que escapam um pouco do objetivo inicial disso, de tudo isso. Então, nós pensamos que tudo pode ser melhorado, e nós estamos, nos concordamos com isso, mas estabelecer essa responsabilidade aos moderadores é carregá-los inecessariamente. Então, a nossa sugerência é que, enquanto esse órgão seja estabelecido e que deva tomar essas resoluções, essas situações devem ser tomadas com o comitê de ética que está no Código de Conduta. E, eventualmente, quando exista um consenso na comunidade, aí sim, que seja o que a comunidade decidiu. Mas, enquanto isso, devemos pôr ênfase em que os moderadores devem ter tempo para trabalhar em outros temas, e nós vamos ter que ter um nível de super-heróis diferente, porque são habilidades diferentes. Como eu já disse, em outras comunidades, nas outras comunidades de RIS, em mais de 300 grupos de trabalho do IETF, são feitos pelos moderadores, e, na verdade, a carga de trabalho, eu já fiz isso 12 anos, eu tive que tratar dois casos por ano, e esses são os anos existidos. Na maior parte das ocasiões, serão interpretações por questões culturais ou de linguagem, como eu mostrava no slide. Eu penso que é mais simples o que eu estou apresentando, e devemos dar oportunidade a casos mais simples, porque se eu xingo uma pessoa com o pior insulto que eu posso imaginar, mas se eu estou utilizando uma linguagem que pode ser ofensiva, e outras pessoas me dizem, por favor, não use, não utilize, por favor, o seu vocabulário, porque em outros países está sendo mal interpretado, e se eu não faço isso para abusar, ou para ferir, eu não devo ser castigado, isso deve ser resolvido pelos moderadores que estão lendo a lista, mas é mais simples fazer assim do que convocar um comitê que demora muitos meses. Então, a ação é muito mais simples e mais resultante do que ter que esperar um castigo, uma punição maior, com um novo órgão que vamos constituir, porque finalmente vamos constituir tantos órgãos que já não vamos ter voluntários na comunidade para participar, porque somos poucos. Obrigado, Jordi. Xanina, temos outro comentário no Q&A e já digo que vai ser o último, e depois vamos continuar com os moderadores. Xanina, bem, é um comentário de Guixermo Pagliro que diz, em contra, considero que o código de conduta deve ser o instrumento e não os moderadores que sempre deverão ter, que sempre terão uma carga subjetiva. Sim, isso de a carga subjetiva também poderia ser aplicado às decisões de consenso e a muitas coisas. Isso não é razoável entender isso assim. Não sei, penso que nem vale a pena repetir tudo o que eu já falei, porque a minha postura é muito clara. Temos um último comentário aqui na sala. Simplesmente para comentar ao autor, se você ouve a análise de impacto que a Mariela mencionou, se os moderadores têm o papel de advertência. Então, aí estamos, concordamos com esse critério, concordamos. Efetivamente, pelas fantasmas que você diz, mas para ser o último órgão de resolução de condutas, aí é muito. Não, ali estou completamente disposto para avançar. Então, agora sim, vamos encerrar o período de discussão, essa parte de discussão. Então, Ariel, você tem a palavra. Obrigado, secretários. Lembrem que se vocês ficaram com vontade de falar, de se expressar, temos a lista e vocês podem mandar as suas opiniões. Agora, vamos fazer a primeira medição de temperatura da sala híbrida e histórica. Então, as pessoas que estejam no sumo vão aparecer na tela, vai aparecer a primeira, o poll, que embora possa dizer votação, não é uma votação. O resultado dessa pesquisa não, de nenhuma maneira, vai ser o resultado de se a proposta chegue ou não ao consenso. Aqui, vocês podem escolher a favor, em contra ou a abstenção. E, enquanto isso, pedimos que levantem a mão as pessoas que estão aqui, que levantem a mão a favor da proposta. A favor, por favor. Todos aqueles que estejam a favor da proposta, por favor, levantem a mão. Muito obrigado. Agora, em Montevideo, as pessoas que estão em contra dessa proposta, levantem a mão, por favor. Os outros, por favor, podem utilizar o sumo para votar. E, aqui, em Montevideo, por favor, levantem a mão aquelas pessoas que se absteem. Muito obrigado. E, bem, agora vamos encerrar o primeiro poll. Agora, vamos ter... Aqui no microfone, vamos dizer o resultado. E vamos anunciar. A proposta LAG 2018, 13, versão 6, política de uso aceitável da lista de políticas ao peixe, já finalizou as suas oito semanas de discussão. Então, a partir de hoje e por duas semanas, nós, os moderadores, vamos comunicar à lista, a toda a comunidade, se a proposta chegou ou não a um consenso. Muito bem, Ariel. Agora, vamos passar à segunda apresentação, que é a proposta LAG 2021, 6, versão 1, modificação do PDP para melhorar a qualidade das propostas e a participação do processo de desenvolvimento de políticas. Vamos convidar a Lia Solis e a Arturo Servim para que apresentem a sua política. Lembramos que tem 10 minutos para fazer a apresentação da política. Apresento eu essas slides ou vocês façam isso? Há uma voz no fundo que... Obrigado. 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 Obrigado.